JUNGLE 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 Fala molecada bom dia esse é um vídeo que eu tava protelando em fazer pura preguiça quem segue o canal quem me acompanha viu aí que um tempo atrás eu comecei a vender um monte de figuras um monte Nada, nada, aí eu vendi umas 300 figuras aí da minha coleção E aí o pessoal começou a perguntar o que tava acontecendo e tal Essa gata que tava precisando de dinheiro, isso, aquilo Precisando de dinheiro a gente sempre tá, né? Mas não era esse o motivo, no caso, né? Fiquei aí de falar pra vocês, né? Por que que realmente eu tava vendendo a minha coleção, tá? Ponto 1 Estou ficando velho e pensativo sobre a vida Esses dias, um colega de trabalho, Diego, falou Pô, essa gata, você assistiu tal anime? Eu falei, não assisti Você assistiu tal anime? Não assisti também Ah, porque eu não gosto mais de anime Perdeu a graça pra mim Não acho mais graça nenhuma Filme de herói? Nem uma bosta, não assisto mais merda nenhuma Desenho? Bosta nenhuma Então poucas coisas me empolgam nesse meio hoje em dia, tá? Anime pra mim tá chato O último anime que eu assisti foi My Hero Academia, né? Que eu gostava, gosto, né? Gosto principalmente do All Might Que é aquele típico herói dos anos 90, assim Que a gente tá acostumado a ver, né? Então gosto muito do My Hero Assisti Falta alguns episódios ainda pra eu terminar Do que tem lançado aí de animação, tá? Esse foi o último E voltaria a assistir Provavelmente se lançasse um Berserk novo Tá? Então Ponto aí, eu estou ficando chato Chato Segundo ponto Filhos, né? Coisas que... Quem tem filhos sabe do que eu vou falar Você tem filhos Você começa a dar peso Pra outras coisas, né? Algumas coisas que você achava que seria inimaginável Você se desfazer Perdem um pouco de sentido A partir do momento que você tem filhos Então Eu já conversei isso com vários amigos meus Inclusive com o Rodrigo, né? Com o gayzinho Que é o quê? O que que acontece, cara? Por mais que você fale Cara, eu não sou viciado em comprar boneca Eu não faço, né? Por mais que você fale Você perde um tempo pesquisando Um tempo indo atrás comprando Etc, etc, etc E por mínimo que seja esse tempo Quando você vai ficando velho Esse tempo vai ficando cada vez mais precioso Então seja meia hora que eu perca procurando um bonequinho É meia hora que eu tô com a minha família Tá? Inclusive durante esse vídeo aqui Eu poderia estar com eles Mas Ainda é cedo pra caralho São cinco e meia da manhã Então tá todo mundo dormindo Tá de boa aí pra fazer esse vídeo Certo? O ponto primordial é esse Então vendi muita coisa Legends É o que vocês estão vendo aí Não tem muita coisa McFarlane Que tá aqui na minha frente É só O universo do Batman Ainda assim não é tudo que foi lançado Porque eles lançam o Batman pra caralho Então Tem o Batman Um vilão de cada um Depois eu mostro pra vocês E Origens Que é o meu foco de coleção Ficou com o Thunder Cats Tétaruga Ninja Tétaruga Ninja Ficou eleições aleatórias Mas assim o básico do básico Thunder Cats os principais Tétaruga Ninja O que eu considero o principal Jai Joe O que eu tive na minha infância E Street Fighter Street Fighter 2 Parou ali Tá? E Jada Tô trocando meus figuarts por Jada Então Tá aí mais uma explicação Outra coisa A gente vai ficando velho Se você não for um velho cuzão A tendência é que você seja um velho Que goste das coisas mais simples, né? Que realmente você consegue perceber Coisas que realmente valem a pena No meu caso específico Então o que que aconteceu? Porra, eu tive o He-Man da bomba Cês viram aqui no canal Tive o He-Man Meu Eterna Cara, eu tive todos os He-Mans Que cê pode imaginar Menos estátuas Estátua realmente na minha praia Mas Pra que que eu ia ter Esse monte de He-Man Se isso aqui Me era o suficiente, tá? Tô mostrando esse comic aqui Mas eu não quero nem dizer ele Pode ser Origins Origins pra mim já representa Esse meu herói de infância Ponto É o que eu tinha É o que eu brincava É o que eu tenho a recordação O que me traz bons momentos Esse corpinho atarracado do He-Man Né? Esse He-Manzinho Pra mim é as figuras mais icônicas Da minha coleção É o meu He-Man vintage De meu gato guerreiro Vintage de infância Com o dente arrebentado De dura epóxi É isso É o visual que eu tenho A lembrança boa que eu tenho Então eu não vejo mais sentido De ter Aquele monte de figura Cara Cara E muitas das vezes Pra se mostrar Né? Mas nem realmente O que eu gostava No caso Eu não tô falando Do preço em si Eu tô falando Do porquê ter aquela figura Tá? Sendo que essa aqui Me satisfaz É pra vocês verem Que eu não tô falando Do preço Que eu tenho Tornafex Esse novo comics Muita gente criticou Eu adorei É o visual clássico Simples dele Da HQ Tá ali Aquele torzinho Chega a ser até feio Coloridão Né? Mas é o visual Que eu gosto Então Tá aqui na minha coleção É... E é isso Um dos motivos Eu tinha Legends aqui Que eu Cara Vi uma vez no quadrinho Ou não vi Achava a figura bacana Ah vou pegar e comprar Não me representava nada Só ficava fazendo Um volume aqui atrás E não... Realmente não me agregava Em nada Tá? Então esses foram Os motivos Que eu vendi E eu tenho ficado Cada vez mais recluso Né? Como um velho Hermitão aí Eu tenho... Evito lugares Algumas pessoas Eu evito Mesmo pessoas que gostam Me mandam mensagem Às vezes eu demoro Pra responder Não é por mal Cara Minha mãe Às vezes eu demoro Pra esconder minha irmã Então... Cara Eu tô ficando chato Realmente Como disse Bem disse o Diego Então Alguns dos motivos É esse E outro motivo Tá Ainda ontem Acho que foi ontem O Robson Levantou uma mensagem Que ele tava indo lá Pra Comic Com Pô Sagat Você vem pra cá Acho que ele mandou Num grupo Que tá ali Eu, ele O Pernizila E tal Vocês tão vindo Eu falei Não vou Não vou, cara Aí perguntou Pô, por quê? Qual que é a treta da vez? Se não é treta Não é uma crítica Eu possivelmente Estou errado Mas o que acontece Que essas coisas Já não são mais pra mim Esses desenhos novos Já não são mais pra mim Eu fui tentar Esse Revelation Cara Achei uma bosta Aquilo Uma bosta Uma merda Sei que tem gente Que gostou Então eu entendo Que aquilo Não foi feito pra mim Tá Não foi feito Talvez pra minha geração Apesar de ter Pessoas da minha geração Que tem arrostado Mas pra mim Aquilo não foi feito Tá O meu herói É o He-Man É o Adam E não aquilo Que apareceu Que foi um desenho Sobre a Tila A gente já sabia disso Mas eu tinha uma mínima esperança Que fosse um pouco diferente Então Pouco me importa Se vai lançar Um desenho novo Do He-Man agora Acho que lança agora A outra parte Em janeiro Se não me engano Se vai lançar um filme Eu quero Que se lasque Então Não são coisas feitas pra mim Filme de herói Cara Eu abomino Horripilantemente Tudo que foi feito Tá Pelos estúdios Da Marvel Com exceção Do primeiro filme Dos Vingadores Tá Ali eu gostei realmente Alguns filmes Do Homem de Ferro Dali pra cá Só a ladeira abaixo Aquele filme do Thor Beira o Ridículo E mais uma vez Meu filho gostou Aquela bosta Não foi feito pra mim Não foi feito pra minha geração Como dizem aí Essa Filha da puta Não é meu lugar de fala Então Por que que eu vou comprar figuras De um desenho que eu nem gosto Eu tinha que Vendia preço de banana Pra banana Pra banana Só pra não tê-las Entendeu Só pra não tê-las E não vê-las Aqui na minha coleção Do desenho Que eu fiquei O único personagem Que eu fiquei Do desenho Revelations Foi o Fisto É um dos meus personagens Preferidos Na linha Eu mantive ele Aqui na minha coleção Uma hora eu vou dar uma geral Pra vocês verem como tá Certo Aí Me vem a Querida Comic Con O seu anúncio oficial Dizendo que estão Todas convidados Um lugar que Todas são bem-vindos Porra O que que eu vou fazer Num lugar desse Não é pra mim Não é pra mim Me desculpe Não é pra mim Quem pensa é diferente O problema é de quem pensa Mas A minha opinião é essa Não é o lugar Que eu me encaixo mais Tá E Não vai fazer falta nenhuma Os caras tão Ganhando rios de dinheiro O negócio é que tá lotado Hoje Amanhã Sábado Domingo Vendendo horrores Então Não vai fazer falta Mas é um evento Que já não Não me encaixa mais Até porque eu não sou todos Eu sou todos Então Eles incluíram todos E excluíram todos Sou eu no caso Então assim Não vai fazer falta pra eles E não vai fazer falta pra mim Então Eu cheguei num ponto Da minha idade Uma maturidade Digamos assim Pra mim Tá Pra mim Esse é o ponto Que eu queria chegar Pode ser que pra você Que tá assistindo esse vídeo Não seja Que eu posso Me dar o luxo De escolher onde eu vou Não tem ninguém me obrigando A ir em lugar nenhum Assistir o filme das Marvels Que é uma merda Pra que que eu vou assistir aquilo Se eu não quero A modinha Então não tem Não me agrega em nada E eu não vou Aí o Robson comentou Porra Vamos ver os amigos lá Falei Quem quiser Vem aqui em casa Né E nem sempre também Tem que esperar ser convidado Eu vou marcar uma churrasca Aí pro pessoal Aqui em casa Né Os mais próximos Vai rolar sim Mas assim Não seria isso Que me atrairia Pra ir numa Comic Con De verdade Então Alguns eventos Alguns não Eu vou falar pra vocês Que no geral Pra mim Hoje em dia O que eu vejo De anime O que eu vejo De desenho O que eu vejo De filme E eventos Já não são pra mim São pra uma geração Mais nova Essa geração Que nada questiona Que tudo aceita Né Então É pra esse Povinho aí Pra mim Eu tô cada vez mais Me juntando aos iguais A mim Tá Infelizmente Ou felizmente Não sei Eu tenho ficado mais Com quem pensa Igual Na minha idade Eu já não tenho pretensão E não vou mudar O meu pensamento É mais fácil A gente Trocar ideia Conversar Com quem pensa igual Cara Por que que eu vou Entrar em debate Nessa altura Do campeonato Né Se eu vou entrar em debate Vou entrar por coisas Que valham a pena Não por isso Então Irrito o pessoal No Facebook Posso Legasso Tudo lá Nem pra ficar puto Comigo Mas fica puto Com eles Né Porque eu nem leio Que os caras respondem Se respondem Eu bloqueio Então não tem por que Passar raiva Então eu evito Tô realmente evitando Um monte de coisa Um monte de figura Tenho comprado Muito pouco O canal não vai acabar Tá Pro azar de muitos Aí Porque Eu vou comprar figuras Pra fazer review Pra vocês aí Faço e vendo A figura na sequência Tá A não ser figuras Que vão ficar Na minha coleção Que é o caso Dos origens Que eu tenho comprado Esses vão ficar E vai ter review Também Aqui no canal Obviamente Não vai ser aquela Quantidade de figura Que eu comprava Absurdamente Tudo que era linha Né Sem Sem ao menos Conhecer o personagem Então Vai continuar Talvez diminua um pouco O ritmo de postagem Mas não vai parar Tá E a minha explicação É essa Gente É aquilo Eu tô me contentando Cada vez mais Com menos Tá É o que eu disse Pra vocês Esse tipo de figurinha Aqui Ó 100 reais Já me deixa Satisfeito Com a minha coleção O mesmo Esse remenzinho De 100 conto Me deixa satisfeito Do mesmo Mesmo tanto Não Vou ser bem sincero Me deixa mais satisfeito Do que o remenzão Da mão Do cesto Que eu tinha aqui Tá E não é conversa Pra bordemir Às vezes o pessoal Pensa Pô Só porque vendeu O remenzinho Tá falando mal Não Eu tô falando mal Essa é pra mim A realidade atual Né Eu Até quando eu vendi Ali ele falou Pô Você tem certeza Você vai vender Você não vai ficar chateado Eu falei Não Já tomei minha decisão Não tem volta A minha cabeça E é assim Quando eu tomo Alguma decisão Eu dificilmente Volto atrás Dificilmente Se eu brigar Com fulano Porra O cara tá desculpado Mas já não é mais Cortei ali a relação Já fiz isso com parente Já fiz isso com pessoas Muito mais próximas Então não tenho problema Com isso Me desfiz de tal coisa Quando eu me decido Vender ou vendo Já teve caso De eu recomprar Alguma figura que eu vendi Já teve Não vou ser hipócrita Mas Quando eu decido Vender ou vendo mesmo E foi isso que aconteceu Com os Masterverse Eu falei pra Aline ainda Eu falei Amor Eu vou esperar chegar Esse que eu recorri bem Com o que esse aqui Pra ver se tá como eu espero Se tiver Eu vou vender Todos esses caras aqui Que eram os Masterverse Que estavam aqui Então não são feios São bons Você tem certeza? Tenho Absoluto Cara Um dia antes Já tava em Campinas Já tava aqui na cidade Essa porra desse remenzinho Você quer saber Não vou esperar chegar não Quando passa na minha cabeça É porque eu já sei Que eu vou fazer Que eu tenho que fazer Peguei e anunciei tudo Tá tudo aí Depois quem quiser Até entrar no shopping Tem alguma coisa ainda Shopping não No mercado shop Mas então é isso pessoal É só um recado aí Pra quem tava preocupado Obrigado até Por quem se preocupou Muita gente Que mandou mensagem Pô sagado Tá tudo bem Tá tudo isso Tá lindo Nunca estive melhor De verdade Nessa condição Nesse ponto De coleção Com as minhas crianças Com a família Nunca estive tão bem É isso aí Não tem muito mais Por falar Quem quiser comentar aí Comente Ficarei muito grato Eu leio todos os comentários Tá Infelizmente Não tenho tempo De responder a todos Mas eu leio tudo Que escreve aí pra mim Agradeço Muito obrigado Então escrevam Escrevam aí Deixem os comentários Vou ler todos Assim que der Eu vou respondendo Se inscrevam no canal Isso é muito importante Pra eu continuar Subindo aí E continuar trazendo Reviews pra você Porque também Cara Se ninguém assiste Se ninguém vê Não tem por que Eu ficar gravando Um negócio só pra mim Tá certo? É isso aí rapaziada Agora são Cinco e meia da manhã Eu vou Tomar um banho Preparar aí Pra mais um dia De trabalho Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Desculpa Eu desabafo Quem concorda Continua aí Apoiando o canal Quem não concorda Felizmente Vocês fiquem sabendo Que o canal Não vai mudar Vai seguir do mesmo jeito Eu falando palavrão Eu sendo sincero Com vocês Achando figura ruim Vou falar que é ruim Achando figura boa Vou falar que é boa Matel me der Se me der figura Eu vou trazer o canal Vou mostrar E se for ruim Vou meter o pau Mesmo da rada Então Esperem Imparcialidade minha Vocês não vão ver Essa rasgação de cena Aqui no canal É isso Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau